O nosso próximo convidado é uma pessoa muito especial, uma pessoa multifacetada, cheia de habilidades e hoje ele trabalha como educador organizacional. Ao mesmo tempo, ele nos ajuda como um guia para que a gente desperte a nossa consciência e aumente a nossa conexão do nosso indivíduo, do nosso ser com o todo. Então, eu quero convidar Cláudio Sena para estar aqui conosco. Tudo bem, Cláudio? Como você está? E obrigado por aceitar o convite de estar nessa conferência. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Tudo bem? Espero que você esteja bem em Florianópolis. E é um grande prazer estar aqui, nesse grande evento que você está organizando, que transforma a ação ética. E falar desse tema que eu venho trabalhando dentro das organizações, que é o tema da nossa ampliação da nossa consciência para nos percebermos conectados a um todo maior do que nós mesmos. Então, você fala, no seu evento, muito da crise, da crise ética, das questões éticas. Então, nós temos essa crise ética e essa crise ética tem uma base, uma fundamentação, uma origem, que é nessa crise dessa nossa desconexão com o todo. E o todo, quando a gente fala o todo, é desde a pessoa que está ao nosso lado como o nosso mundo inteiro, o nosso planeta. Então, essa desconexão leva a várias crises. Leva a crise social, leva a crise ecológica, leva a crise ética. Então, nós podemos até dizer, assim, de uma forma mais ampla, que ela é uma chamada, uma crise espiritual, no sentido do espiritual, dessa conexão com o todo, com algo maior do que nós. E isso que nós vemos hoje, aqui no Brasil, em outros países, é algo, é um fenômeno global. É algo que a gente precisa entender isso como não é algo somente aqui, ou somente em um país determinado. Hoje, essa crise, essa crise ética e essa crise sociais, todas as crises que estão ocorrendo, elas ocorrem de forma global. Só que existem caminhos, existem meios para nós procurarmos aí diminuir um pouquinho essa crise. E, com certeza, não é esperando decisões dos poderosos, decisões daqueles que comandam. O caminho é o nosso fazer, é a nossa ação. Então, é muito lindo, como o Rodrigo coloca, o transforma ação. Então, a ideia da ação ética. Então, cabe a cada um de nós, nos nossos meios, nas nossas atividades, fazer algo que promova essa transformação. E essa transformação individual do nosso ser. A transformação das nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então, é isso que nós precisamos. Ampliar a nossa consciência com relação a essa participação nesse todo. E, para isso, Rodrigo, a gente tem muitas ferramentas, a gente tem muitos caminhos que a gente pode usar para fazer isso. Eu, especificamente, eu uso dentro das organizações, também para atendimentos individuais, atendimentos de grupos, eu uso um caminho, que é o caminho da meditação. Então, a meditação nos traz a um estado, a um estado de serenidade mental. É importante a gente entender isso, não é não pensar em nada, porque, quando a gente fala meditação, as pessoas pensam, ah, não, mas eu só de pensar que não vou poder pensar, já fico nervosa. Mas, na realidade, não é não pensar, é ter uma qualidade nos seus pensamentos, ter a noção do que está passando na sua mente. Então, a meditação traz essa consciência do que está ocorrendo conosco e o que está ocorrendo fora de nós também. Então, é essa que é o grande papel da meditação na nossa vida. Nós conseguimos diminuir um pouquinho a nossa frequência cerebral para entrar num estado que a gente chama de estado alfa, aonde nós vamos estarmos conscientes, mas, ao mesmo tempo, estamos trabalhando com o nosso inconsciente, analisando as nossas causas, analisando aquilo que está por trás das nossas ações. Então, é isso que a meditação faz, é isso que a meditação trabalha para o nosso ser, para melhorar o nosso ser, para melhorarmos como indivíduos. E, ao melhorarmos como indivíduos, nós vamos impactar positivamente a sociedade. Então, ao melhorarmos a nossa postura ética, ao agirmos eticamente, e ao percebermos o que é agirmos eticamente, porque muitas vezes não percebe, a gente está achando que está agindo eticamente, e não está. Por quê? Porque nós estamos sem a consciência desse todo. Então, quando nós fazemos isso, nós melhoramos o todo, com certeza. Então, é um caminho, é um caminho que a gente faz, de transformação individual para uma transformação do todo. Então, e de novo, eu coloco aqui a responsabilidade em cada um de nós. Cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que vai assistir mais à frente, cada pessoa que você conversar, é um agente de mudança. todos nós somos agentes de mudança. Então, é necessário que todos nós passamos por esse processo de ampliação da consciência. E eu falei, então, dessa ampliação, falei da meditação, e é importante, nesse momento, nós praticarmos a ação. Ação de nada, adianta eu ficar aqui uma hora, duas horas, três horas, falando sobre a meditação, falando sobre a importância da meditação, como esse elemento de transformação, esse elemento de nós aumentarmos a nossa percepção, se nós não praticarmos pelo menos alguns minutos. E é isso que eu gostaria de convidar vocês para nós fazermos, neste momento agora, fazermos uma prática de meditação, aonde nós vamos sentir o nosso corpo, onde nós vamos sentir a nossa respiração, onde nós vamos sentir o que está ocorrendo dentro de nós e fora de nós. Então, para isso, eu peço, então, que a gente busque uma posição confortável. Quando falamos de posição confortável, é uma posição que ela permite o controle do nosso corpo, mas não é uma posição extremamente relaxada lá, que a gente vai dormir, por exemplo. É uma posição que ela fica mais consciente, a gente percebe o controle do corpo, percebe a nossa respiração. Então, vamos colocar essa posição, podemos fechar os olhos ou não, aí cada um vai escolher, tem pessoas que não conseguem meditar de olhos fechados, as pessoas não conseguem meditar de olhos abertos, mas é importante que a gente escolha ficar com os olhos abertos ou fechados, mas é importante relaxar os nossos olhos. Se nós fecharmos os olhos, vamos fechar suavemente, apenas um leve toque de uma pálpebra na outra. Se nós formos fechar a boca, é importante fechar os lábios, costar os lábios, mas não costar os dentes superiores, os dentes inferiores. Para quê? Para dar um relaxamento, fazer um relaxamento no nosso maxilar. Então, fazemos isso, posição confortável, e agora nós trazemos a atenção para o nosso inspirar e expirar. Vamos perceber o nosso ar entrando, e o ar saindo, bem suavemente, bem tranquilamente. Não precisamos controlar o ar, apenas nós vamos sentir este ar. E agora nós vamos perceber um som. Vamos sentir um som. E nós vamos deixar este som chegar até nós. E este som vai nos abraçar. E este som vai nos ajudar a perceber que não estamos sós. a cada ser que está nesta terra. Cada pessoa, cada animal, cada planta, nós temos dentro de nós uma partezinha deste todo. no alimento que nós comemos. Nós absorvemos o sol, absorvemos a água, absorvemos os nutrientes do sol. mas não somente isto. Em cada alimento, tem também o trabalho de cada pessoa que dedicou o seu tempo para produzir. então, quando nós comemos um alimento, quando nós ingerimos um alimento, além de nós ingerirmos o sol, a água, os nutrientes da terra, nós também estamos absorvendo, estamos nos valendo do trabalho muitas vezes de milhares de pessoas que dedicaram o seu tempo. e nós somos responsáveis por isto. Se este foi um trabalho não digno, se as pessoas foram exploradas para realizar este trabalho, nós também somos responsáveis. as nossas escolhas como seres individuais afetam diretamente este todo. que este som nos auxilia a ampliar esta nossa consciência, esta consciência da interconexão. nós não apenas somos, nós intersomos naquilo que recebemos e naquilo que emitimos. nossa, brilhamos os olhos, então, Rodrigo, namastê, muito obrigado por este momento, foi um momento que parecia muito, muito lindo, muito, e você trouxe uma coisa que para mim é muito cara, que é a nossa dignidade, que é Quando eu começo a pensar nisso, eu me reportei o quão digno nós somos ao reconhecer e ao sermos grato pelo esforço que a natureza e as pessoas que trabalharam com esses recursos naturais fizeram para trazer isso para mim, para trazer esse alimento, esse produto até mim. Com isso, com essa postura, essa gratidão por todo esse esforço do universo, da natureza e dessas pessoas, eu me torno uma pessoa mais digna. Foi muito bonito, muito lindo. Muito obrigado, Cláudio, por todo esse momento. Obrigado, Rodrigo, por fazer parte desse projeto lindo. Desejo a todos uma ótima meditação. Se alguém tiver uma dúvida, se alguém quiser procurar nas redes sociais para tirar alguma dúvida com relação ao que nós fizemos hoje, com relação a esse sino de cristal de quartos que eu toquei aqui também, que é um instrumento muito fantástico, que é um sino de cristal, que produz esse som, que é um som transformador. Então, eu fico à disposição. Mais uma vez, grato por esse convite e por poder interagir com seus participantes desse evento maravilhoso. Um grande abraço e gratidão. Muito obrigado. 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 Obrigado.